Desculpa as horas, mas é, vou colocar aqui o padrão de osso suíço, vou colocar, então vou colocar aqui, só no meu 1, tá, só no meu 0, aí eu vou colocar aqui, aqui a capa do filme, é uma capa monitor, é uma capa, como se diz, é uma capa 2, é uma capa, uma capa da minha série antigas, aqui ó, um grande aqui, é um screenzmic, aqui ó, tinha essas caixas, agora está, agora está, aqui está, aqui está, aqui está, aqui está, aqui está, eu vou colocar o sete, o sete é, é o copo nesquidine, nesquidine, então eles vão correr aqui, eles vão, é bem com distância, se eu não é, eu estou, não estou, eu estou de Vou ajudar ele a arrumar a manhã, e a carros tem a loura bonita, aqui ó, um chibatinho, aqui esse bairro, a flesta, e aí o edição do Kiko aí ó, então ele só faz bonitinho se pode ver, tem um monte de história, e ao embaixo do Kiko, que os bairros vão sair com os atos de aqui, e aí, é, precisando, para o banjo acumulou o carro, um chibatinho, tem que terminar a história da lua, um chibatinho, a parte de vergonha também, menininhas, coisas que já chica, é, para o banjo acumulou ainda, isso aqui, correto, adicionado aqui ó, consegui ver aqui ó, aqui ó, pagina seguindo os mensais, aqui, consegui falar qual ano, tudo, arrumando animação dos calvores, o primeiro editor aqui, o primeiro editor aqui já, porque consegui ver esse vídeo em sábado de aniversário, é, com a história da Marvel, até 2019, o primeiro editor outro ano, porque ele é bem nem louca, ele é bem explicativo, tadinho, esse aqui também é muito legal, esse aqui é o nosso channel, até igual temos outras instituições, até eu te falar, esse aqui é o nosso canal de vocês, tchau.